Olá pessoal, tudo bem? Hoje a minha dica de economia é economia na cozinha. Essa é a máquina Killing de fazer café e muita gente não compra essa máquina por quê? Porque os copinhos que se utiliza para fazer café nela, eles custam muito caro. Uma caixinha com oito copinhos desse café aqui, ela custa uma média de 11 a 12 dólares, tá? Então, fica muito caro. Então, o que eu faço? Eu descobri que você pode comprar esse copinho aqui, vem o pacotinho com três e vende na Target, vende na Bad Bad Beyonds. Olha só, ele é assim. E aí, você pode colocar o seu café, né? No caso, a gente usa, às vezes, o café brasileiro. Olha só, tá aqui. Aí, você usa essas medidas, olha. Coloca o café aqui dentro e pode fazer o seu café normalmente aqui na máquina Killing. Olha só, aí você encaixa ele aqui dentro, olha. Ele encaixa direitinho e você faz o seu café. Olha só. Então, você só tem que checar se é esse copinho mesmo e se ele fixa na sua máquina. Tem vários modelos de máquina. O que você vê a diferença é aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha só, aqui no lugar de ligar e desligar. Então, no caso, essa nossa máquina aqui, ela pega esse copinho. Olha só. Vem o pacotinho com três. Vou mostrar pra vocês aqui direitinho. Vem o pacotinho com três. E ele custa, eu acho que 15 ou 16 dólares e dura muito. Esse aqui é o que a gente tá usando. E se ele quebrar a tampinha, olha. Esse aqui quebrou de tanto que a gente abre e fecha, mas não tem problema. Ela encaixa normalmente. Olha só. Você põe aqui, encaixa e você pode usar novamente quantas vezes você quiser. Então, se você tava querendo comprar essa máquina Kirin e não comprou ainda porque custa muito caro pra comprar o café, não se preocupe. Basta você comprar os copinhos. Geralmente vem três. Assim, olha. Só você comprar os copinhos e fazer o seu café normalmente. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus.